Salve galera, Vini Nogueira falando aqui, saca só essa coreografia, que a galera do Si achou um mundo maravilhoso, fez a música Latica, viagem aí, tamo junto, versão brasileira Vini Nogueira, Latica jogando, Latica jogando, não me mires meu amor Hablas comigo bebecita, foi de vini tu e tua amiga, com pouca roupa mamacita Calma, calma que me citas, vamos, vamos, arriba Prepara o bomboseto, e eu sei que tu tá gostando, eu sei que tu tá gostando Latica jogando, Latica jogando, Latica jogando, Latica jogando, Latica jogando, Latica jogando Ablas comigo bebecita, foi de vini tu e tua amiga, com pouca roupa mamacita, eu sei que tu tá gostando Latica jogando, Latica jogando, Latica jogando, Latica jogando, Latica jogando, Latica jogando Latica jogando, 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 Patica jogando, Latica jogando, Latica jogando, Latica jogando, A chica jogando 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 Hey, olá! Mundo Maravilloso, sou Agus de Maravillosos Flow E queria convidá-los a comentar E a dar like a nosso vídeo No te olvides de suscribirte Y activar la campanita Si te gustan nuestras coreos Podes mirarlas, aprenderlas y subirlas Que te vamos a estar mirando Nuestras redes, mundo maravilloso Y si te gusta nuestra ropa Vos también podes tenerla El Shop Maravilloso Nos vemos Y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos Búscate la hoja No te olvides de suscribirte